A senhora passa sempre aqui nessa calçada, aqui no comércio? Passo. Passo quase todo dia, né? E o que a senhora acha dessa calçada desse jeito? É um perigo, né? É um perigo pra gente... Mas a gente é sem idade, às vezes a gente tá com pressa, né? É capaz de cair diferente. E a senhora já viu alguém com uma dificuldade aí pra passar, ou que tenha tropeçado, caído? Já disse, eu caí aqui quando eu queria passar pra cá, os carros estavam vindo de lá pra cá, aí eu fui... Aí engatou a sandália nesse ferro. No ferro aí engatou? Engatou. E o que a senhora acha que tem que ser feito? Acho que tem que ser feito, tem que ser referência aí. É porque é uma coisa que quase toda a cidade tá assim. Falar a verdade, quase toda a cidade tá assim. O senhor precisou dar a volta, entrar na pista pra poder passar por essa calçada. O que o senhor acha disso? Isso não arriscar a vida da gente. De repente derram uma facada no carro aí, né? E o depoço não tomou nenhuma providência sobre isso. Esses e outros problemas que nós temos. É um absurdo isso. Fora o desrespeito com a humanidade pedestre, né? Olha que dá pra caramba. Não dá pra subir aqui? Tem que passar por volta pela volta? Não dá pra subir, por exemplo. Quem precisa da pista, quem anda, né? A humanidade toda tem que subir. Depois de fazer o que nós perto precisa, né? É um caos. Porque aqui, a senhora tá vendo aí como é as deficiências que tem aqui. Muita gente aqui, bem ao lado aqui, na frente da barbearia, tem um buraco. Pessoas já caíram aqui, pisaram em falta, caíram e tudo. Então, pessoas de moda, pessoas cadeirantes não podem passar aqui porque é tudo desregulado. E é um idioma de tudo que aqui, frequenta as pessoas públicas. Pessoas, autoridades, deputados, vereadores, ex-presidentes. E a gente participa disso pra aí, ensinando o poder público, é... É ausência dessas coisas. Então, a gente fica à mercê. Porque... Foi lamentável, mas... Uma rua que nem é verdade, que aqui já foi tão visada, tão elogiada, visada a essas condições. Aqui é uma passagem pra pessoa com deficiência visual, né? O senhor já viu passando algum? Conseguiu passar essa pessoa lá? Já, mas é muito tipo todo, porque eles não passam aqui. Eles preferem passar na... Na via, um pouco alto que é passando o carro, porque é que a calçada não dá condição. Quando ar livre pra gente já faz ta... Assim, as-no é o caçada... ... Tudo bem, tudo bem. O que, mas, preso de direitar, não é verdade. Estão rindoouble comолодce draw... O que é isso?